Música E a polícia fez a reconstituição do estúpido crime que tirou a vida de Ayrton dos Santos. Ele morreu porque esbarrou o retrovisor de um carro. 3 dos 5 filhos do tecelão Ayrton Fernandes dos Santos mostraram para a polícia como tudo aconteceu. Aí quando chegou em cima ali naquela subida ali, que é tipo uma curvinha, não é? O mundo estava abrindo. Ayrton voltava com a família de uma comemoração de dia dos pais. No meio da ladeira bateu de raspão neste carro preto. O motorista Isael Teles de Menezes fez o retorno e perseguiu o carro da família atirando. Ayrton Júnior estava sobre a tampa do porta-malas e foi atingido nas costas. Dá mesmo, né? É, aperta o coração. Ayrton parou e desceu do carro. Mesmo com Joana de joelhos, Isael disparou. Eu falei para ele, moço, pelo amor de Deus, não mato meu marido, moço. Eu estou com meus 5 filhos dentro do carro. Isael Teles de Menezes e a esposa dele não participaram da reconstituição porque dizem não se lembrar de nada. Ele por uma suposta amnésia alcoólica, uma vez que estava completamente embriagado. Ela por estar em estado de choque. Mas para a polícia, isso não atrapalha o trabalho. Dizem que não lembrava de nada, então vocês não lembram de nada. Então, para que eu quero ele aqui? As testemunhas disseram o que aconteceu e a gente fez uma visualização daquilo que realmente aconteceu. O laudo da reconstituição sai em 10 dias. Só então o delegado deve relatar um inquérito ao Ministério Público com pedido para que Isael, que está preso, permaneça na cadeia até o julgamento.